Opa! Bão ou não? Eu sou o BreakBalk e seja muito bem-vindo ao nosso canal! Dos dias 20 de outubro até o dia 5 de novembro serão disputados os Jogos Pan-Americanos com sede na cidade de Santiago, no Chile, sendo que o beisebol começa dois dias antes no dia 18 de outubro mas o futebol que é tema desse vídeo começa no dia 22 de outubro e a final está marcada para o dia 4 de novembro e no vídeo de hoje a gente te conta todos os detalhes da 19ª edição do futebol masculino nos Jogos Pan-Americanos O futebol masculino nos Jogos Pan-Americanos são disputados desde 1951 onde houve a primeira edição do Pan-Americano que foi disputado na Argentina onde 5 seleções duelaram entre os dias 25 de fevereiro até o dia 8 de março em pontos corridos, turno único e a Argentina, vencendo os 4 jogos, foi campeã da primeira edição dos Jogos no Futebol Masculino Um fato curioso aconteceu na edição de 1975 quando o Brasil e México disputaram a medalha de ouro e o jogo primeiramente foi interrompido devido a uma invasão de campo e depois foi interrompido já na prorrogação por falta de energia elétrica e depois de esperar o tempo protocolar o juiz decretou que a medalha de ouro deveria ser dividida já que o jogo estava 1 a 1 ainda na prorrogação até se tentou fazer uma nova partida dias depois mas o Brasil já havia saído da sede do Pan-Americano de 1975 que foi o México o que impossibilitou essa partida ficou assim dividido entre os dois países o título e a medalha de ouro de 1975 o maior campeão de toda a história do Pan-Americano é a Argentina que já venceu 7 medalhas de ouro em uma sequência de 3 seguidos iniciais 51, 55 e 59 em 1971, 95, 2003 e na última edição em 2019 todas elas deu Argentina o Brasil tem apenas 4 títulos da competição o primeiro em 1963 o de 75 que foi dividido o bicampeonato seguido de 79 e o último título foi conquistado já há bastante tempo em 1987 em um time que tinha Tafarel no gol, Ricardo Rocha na zaga Evair no ataque e eram reservas desse time o meio campista Raí e o zagueiro Ricardo Gomes jogadores que seriam a base da seleção nos próximos anos em uma competição disputada entre Comebol e CONCACAF a Comebol tem o maior número de títulos são 14 no total 7 vezes ganhou a Argentina 4 vezes ganhou o Brasil o Uruguai ganhou 2 vezes a competição e o Equador foi medalha de ouro em uma oportunidade o Pan-Americano masculino de 2023 será disputado no Chile a sede principal seria Santiago mas vocês vão ver que no futebol a coisa é diferente 8 seleções masculinas duelarão pela medalha de ouro entre os dias 22 de outubro e 4 de novembro primeiro com fase de grupos e os dois melhores de cada grupo irão para a semifinal e uma futura final no dia 4 dois campeonatos decidiram os participantes do torneio masculino de 2023 o primeiro deles foi o Sul-Americano Sub-20 onde o Brasil campeão o Uruguai vice-campeão e a Colômbia terceiro lugar ganharam vagas diretas para o Pan-Americano e o Chile mesmo tendo disputado o Sul-Americano já tinha vaga garantida porque é o país sede da competição já pela CONCACAF o torneio que deu acesso ao Pan-Americano foi o CONCACAF Sub-20 onde os Estados Unidos foi o campeão da competição e garantiu a vaga e lá diferente da América do Sul existem mais outras três subdivisões o melhor classificado da região do Caribe foi a República Dominicana e garantiu a sua vaga já o melhor classificado da América Central foi a equipe de Honduras e também está no Pan-Americano e como os Estados Unidos foi campeão sobrou uma vaga para o melhor da América do Norte que aí foi o México mesmo o México não tendo jogado nem mesmo a semifinal da competição ele está no Pan-Americano por ser o segundo dos três da América do Norte deixando a Guatemala semifinalista da competição de fora do Pan-Americano e os grupos do Pan-Americano masculino foram divididos da seguinte forma no grupo A o cabeça de chave é o Chile seguido do México Uruguai e República Dominicana já no grupo B o grupo do Brasil os Estados Unidos foram cabeça de chave seguidos pelo Brasil Honduras e Colômbia fazendo um grupo bastante forte nesse grupo B embora o Pan-Americano no geral seja disputado apenas em Santiago do Chile o futebol tem as suas peculiaridades e vai ser disputado em dois outros locais o primeiro deles é Vinha del Mar onde o estádio Salsalito será o palco da maioria dos jogos e outro palco será a cidade de Valparaíso onde teremos jogos no estádio Elias Figueroa Brander o Brasil convocou os seguintes jogadores no total de 18 para participarem do Pan-Americano lembrando que não é uma data FIFA então os clubes não são obrigados a liberar jogadores e o Brasil pode convocar apenas jogadores sub-23 e os goleiros foram Mikael do Atlético Paranaense Andrew do Gil Vicente e Matheus Donnelli do Corinthians nas laterais teremos Tawan Lara do Internacional que vem substituindo o lateral esquerdo do Cuiabá Riquelme que não foi liberado pelo seu time também estarão o lateral Patrick do São Paulo e João Moreira também do São Paulo já os três zagueiros temos Lucas Alter que está no Goiás emprestado pelo Atlético Paranaense Gustavo Martins que pertence ao Grêmio e Arthur Chaves que está lá no Acadêmica Diviseu de Portugal no meio campo mais defensivos nós temos Matheus Dias do Internacional Igor Jesus do Flamengo e o já figurinha carimbada nas categorias de base da seleção Ronald do Grêmio e nada mais nada menos que seis atacantes foram convocados pelo técnico Ramon o primeiro deles foi Gabriel Pirani que na verdade vai substituir Gabriel Verón cortado por lesão Gabriel Pirani está no DC United dos Estados Unidos o outro foi Marquinhos que está emprestado a equipe do Nantes e também teremos para o ataque meio campo o jogador Biro que pertence ao Corinthians e completam os convocados no ataque Caio Cesar do Curitiba Figueiredo do Vasco e o também figurinha carimbada Matheus Nascimento do Botafogo As transmissões do Pan-Americano ficam a cargo apenas das redes de streaming YouTube e Twitch do Canal Olímpico Brasil e da Cazé TV E esse foi o apanhado básico do futebol masculino na edição de Santiago de Chile dos Jogos Pan-Americanos Infelizmente o futebol masculino não dá vaga para as Olimpíadas de Paris de 2024 e teremos então o pré-olímpico que já foi determinado que será na Venezuela no início do ano que vem para determinar essas vagas mas é um título que não vem há muitos anos para a seleção brasileira e quem sabe dessa vez a gente possa comemorar mais uma medalha de ouro no futebol masculino brasileiro Beleza E por hoje é isso Se você gostou do que viu deixa aquele like para a gente se inscreva no canal e ative os sininhos para não perder nada que acontece aqui e se possível compartilhe esse vídeo com todo mundo aqui a gente vai deixar algumas sugestões para você continuar assistindo o nosso canal contamos com a ajuda de todo mundo para ajudar esse canal a crescer então um abraço do BreakBalk aqui fiquem com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau